Domingo! É reggae! É dia de curtir a vibe positiva! Vocês vieram aqui pra jogar e ganhar! Mas não é só isso! Aqui a gente mistura todos os estilos! Isso aqui pra mim é o puro suco do Brasil! Que o passinho dá pra comprar não, gente! As barbes estão diferentes, né? O que é o barfulho? É um babado forte! Elas estão prontas pro combate! Aqui também é briga, tá? Aqui é competição! E tem estreia! É hora do namoro na TV! Pra achar o seu par, não adianta só seguir o coração! Tá só acreditando nele, gente! É melhor confiar nos astros! É bom sensual e sexual! A partir das sete da noite! Programa Silvio Santos! Vocês estão preparados? Tamo junto no domingo! Tamo junto no domingo!